Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar de Camacuã prendeu na noite da segunda-feira, 25 de setembro, um homem que estava foragido do presídio estadual de Camacuã. Conforme informações da Brigada Militar, o indivíduo identificado como Lucas de Souza Ribeiro, de 28 anos, conhecido como Madeirinha, estava foragido desde a última quarta-feira, 20 de setembro. A prisão do indivíduo correu em frente a um bar na rua Ederaldo de Souza Gomes, no bairro Getúlio Vargas. Também durante a segunda-feira, outros dois criminosos que estavam foragidos foram recapturados. Um dos indivíduos identificado pelas iniciais JCP, de 58 anos, estava foragido desde o dia 26 de agosto. Ele foi preso na rua Major de Omeireles, em Camacuã. Após a realização dos procedimentos legais na delegacia de polícia, os três indivíduos foram encaminhados novamente ao presídio. Legenda Adriana Zanotto